Fala agora sobre economia. Olha, hoje o Diaese divulgou o levantamento mensal do custo da cesta básica. Em março, a redução foi de 1,24% em comparação com fevereiro. Ainda de acordo com a pesquisa, o arroz, a farinha e o feijão foram alguns dos produtos que tiveram aumento. No entanto, o tomate, o açúcar, manteiga, café, leite e óleo ficaram mais baratos. A supervisora técnica do Diaese em Sergipe, Flávia Santana, fala agora sobre essa pesquisa. No mês de março, após a queda de 1,24%, o custo médio da cesta básica em Aracaju ficou em R$ 546,14. Esse valor da cesta básica de Aracaju no mês de março representa, pelo vigésimo mês consecutivo, dizer que Aracaju teve a cesta básica mais barata do país. No comparativo com o mesmo mês do ano anterior, ou seja, março de 2022, no entanto, o custo da cesta básica em Aracaju ficou mais caro, em 4,03%. Ainda tratando da variação de preços ocorridas em produtos no mês de março na cesta básica de Aracaju, alguns produtos se destacaram, sendo eles o arroz com 6,70% de aumento, seguido pela farinha com 4,73%, o feijão com 1,56% e o pão com 1,50%. Os produtos que mais tiveram redução de preços em relação ao mês de fevereiro em Aracaju no mês de março foram o tomate com menos 13,64%, o açúcar com menos 3,18%, a manteiga com menos 2,14% e o café com menos 1,50%. Obrigado. 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 Obrigado.